Oi gente, bem-vindo mais uma vez ao canal Nevertomota na Viagem Família E hoje eu vou mostrar para vocês este brinquedo, outro, que eu comprei para o meu neto, ok? E aí vou mostrar, a gente vai desmontar e vai mostrar como é o funcionamento Se vale a pena, se ele funciona direitinho, ok? O neto já está ali brincando com outro brinquedo E aí mostro já para vocês o funcionamento, ok? Valeu gente! Pessoal, então é um brinquedo que eu achei interessante para crianças a partir de 8 anos de idade, tá certo? Mas assim, o cuidado é que seja para atirar em objetos, tá? Não crianças brincando, atirando umas nas outras, tá? Então é bom que tenha sempre a supervisão de algum adulto para que não haja nenhum machucado Se pegar nos olhos, tá? Porque na pele ela não dói, tá? Mas para não pegar nos olhos que pode machucar, tá certo? E a supervisão de um adulto é sempre interessante para este tipo de brinquedo, ok? Bem pessoal, então esse é o outro brinquedinho que temos para mostrar hoje, ok? É um brinquedo de pressão, certo? Em que você puxa aqui para dar pressão E aperta aqui, não é? No gatilho Para lançar os dados que vão aqui Os dados são esses aqui É algo fofinho, parece ser feito de TNT ou coisa que eu valha E a gente coloca aqui, ó Encaixa aqui Ele vem com esses três 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 posições No pacote vem dois Dois brinquedos desses, tá? E vem cerca de doze Para cada Para cada Brinquedo desses, ok? E aí a gente puxa aqui Atrás E aí agora vamos ver Até onde ele vai Pessoal, a minha área aqui Dessa posição que eu estou Tem até ali A parede Pelo menos seis metros Ok? E aí ela já está armada E vamos ver Até onde chega O disparo E aí saiu a primeira A gente gira Para que vá a segunda Puxa A ponta aí Ela vai forte, gente Ela vai muito mais do que seis metros Ok? E aí só para ter uma ideia De que Ela não machuca Eu vou bater aqui Em mim, certo? Para ver que ela não machuca, gente Tá vendo? Não machucou Tá bom? Então aqui é uma opção De brinquedo Também Ela vem com O selinho do Inmetro Não é? E só a partir Dos oito anos de idade Creio eu Que se pode É... Dar para uma criança Brincar com ela Tá? Então é Mais uma opção Que fica aí De brinquedo Ok, gente? Obrigado